Oi, oi, oi galera! Tudo beleza com vocês? Meu nome é Vangeste. Hoje eu vim mostrar aqui as minhas plantas aqui, mas não tão bem arrumadinho que vocês gostariam de ver não, mas vou mostrar aqui a minha rosa do deserto. Olha só que linda essa flor, da flor do deserto. E vamos olhar aqui o melhor de tudo. Levante a mão aí, prepare para vencer, que até de manhã vai rolar o fuzoei. Levante a mão aí, prepare para vencer, que até de manhã vai rolar o fuzoei. Aqui eu estou dando uma geral aqui nas minhas plantas, dando uma organizada. Eu, mas minha mulher, meu meninozinho. E vamos hoje dar uma geral, se Deus quiser. Hoje é 14 de janeiro de 2023. Aqui meus bonitões aí das tapioca, dos cachorros. E estou organizando aqui aos poucos. Aqui são as minhas amiocucas. Palmeiras, as palmeiras, rabo de raposa, os crotos. Está assim bagunçado, porque estou fazendo a organização. Vou dar uma geral nessas plantas hoje. E ontem não deu para organizar. Aqui minha garage está toda repleta de plantas. Olha só pessoal. Aqui minha outra rosa do deserto. Olha só que linda essa rosa do deserto aqui, que está plantada aqui no garrafão de água mineral. E aqui as demais plantas. Agora vou mostrar aqui a minha planta aqui no meu jardim aqui da frente aqui. Está super top, super bacana e super legal. Vou mostrar aqui a vocês. Vou abrir aqui o portão e vou mostrar aqui o meu jardim aqui da frente aqui. O jardim da frente aqui está show de bola. A lata lá dentro está desorganizada porque estou organizando e arreitando. Aqui minhas papolas que eu tenho. Olha só que lindas essas papolas. Minhas papolas amarelas. Amarelo ouro. Aqui são meus pezinhos de boa noite. Essa outra planta aqui que eu vou mostrar aqui a vocês é a cana índica. Olha só a cana índica. Tem desse tipo aqui com essa flor e tem a cana índica com esta flor. Está precisando de uma revisada desse jardim. Tem a boca de leão. Estão dando para vocês verem. Pois é galerinha. Uma coisa que eu te digo a vocês. Vida de jardineiro não é fácil. Mas tudo aquilo que você for fazer na sua vida. E você for fazer com amor. Você terá êxito e vitória nas suas vidas. Faça aquilo que você goste. Mesmo enfrentando muitas dificuldades. Pois é. Hoje é 14 de janeiro de 2024. Hoje eu vou dar uma geral no jardim. E depois eu vou fazer outro vídeo mostrando o resultado dele arrumado. Bom galerinha. Um forte abraço para todos. Um beijão para todos vocês. Um bom dia. Até o próximo vídeo. Valeu.